Puts, véi! Puts, véi! É. É ou B? B? Aula vaga hoje! Aê! Ei, tia, ei, tia, me dá uma coxinha, uma coxinha. Eita porra, meu tomagulho tá pintando. Essa professora tá foda, hein? Falta de pica. Tamelo! Vai conversar na diretoria, vá. Ei, me dá um pouquinho aí. Não. Vocês tão brincando com a vida, né? O pai pagando caro, o colégio e vocês aí brincando nem aí pra aula. Aê, aula informática! Tua mãe é tão feia que transformou a mãe duas em pedra. Porra, hoje é dia de entregar o boletim. Ó, anotar seu gabarito. Ei, me empresta uma filha aí, esqueci meu caderno. Professora, Flávia tá filando aqui, ó. Te pego na saída, viz. Ricardo, vai pro grupo das meninas. Bora levantar. Professor, e o trabalho da semana passada eu ia entregar hoje, sendo que ficou em cima da mesa. Sou eu que tô conversando não, professora. É Fábio aqui atrás. Ei, professora, me dá um ponto aí. Claro. Me dê aqui sua mão. Professora, preciso ir na enfermaria. Esse mesmo grupinho, né? Todo ano é o mesmo grupinho. Vou mandar mudar de turma. Porra, que demora pra acabar a aula. Olha, se eu pegar filando, leva zero os dois. Tanto quem passou a fila, quanto quem filou, viu? Teria onda comigo, mas não fala da minha mãe não, viu? Professora, deixa eu ir no banheiro, por favor. Ei, ei, ei. Esse barulho aí, esse barulho aí. Cala a boca, mano de puta. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, clica em gostei, se inscreva no canal. A gente tá com uma parceria com a Tia Shirley, que é uma loja de roupa virtual, show de bola. Tá vestindo putz, véi. Então, já entra na descrição desse vídeo, que você vai direto pra loja e vai ter 10% de desconto na compra de qualquer coisa lá, beleza? Entra aí. Entra no link, dá uma olhada na loja. Se gostar, compra. Se não gostar, compra também, beleza? Muito obrigado pelo apoio, pela audiência. Vídeo novo toda quinta e todo domingo. E mete fio dental e passa o óleo no bumbum.